Fala galera mais um dia mais um vídeo e vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta muito útil para quem mexe com madeira e que já tinha que ter sido inventada há muito tempo não tô falando da grosa viu vocês estão achando que eu tô falando da grosa mas eu não tô falando tô falando é desse cabo esse é um cabo da marca Nicholson crescente Nicholson que é uma marca americana criada em 1864 dá para acreditar que os caras estavam fazendo lima e grosa em 1800 e tanto e eles tem esse cabo que é um cabo universal você vê que ele tá preso aqui na minha grosa e sempre que a gente compra uma grosa mas ele solta aqui você vai aqui na ponta e ele afrouxa essa boca você compra a grosa assim e é um saco porque você vai ter que colocar um cabo nela usar assim é muito ruim né você não tem uma pegada boa e para colocar o cabo é uma mão de obra e aí eles inventaram essa ideia maravilhosa que é um cabo universal então você coloca sua ferramenta dentro desse cabo e aperta aqui embaixo e apertou a firme a firme que eu não mexe não mexe mesmo é e dá para usar com uma grosa bem grande igual essa que eu coloquei mas também dá para usar com com grosas e outras outras ferramentas menores você vê que eles até mostram aqui na embalagem várias opções à medida que você vai atarrachando os dentes dela que são de metais de metal vão vão apertando a apertando vai apertando até do tamanho que você quiser dá para abrir mais dá para abrir menos o cabo é de plástico e a borracha bastante ergonômico muito confortável e os dentes que é onde segura mesmo é de metal para poder aguentar a pressão né do do trabalho pesado aí o site da crescente Nicholson é esse aqui crescente tu.com tem muita coisa viu os caras estão aí desde 1864 fazendo história fazendo ferramenta para a marcenaria e outras coisas fica mais essa dica aí para vocês e o pessoal é mais